MAPA DE TRAINOS offline with bots, vamos aqui a um workshop e o workshop que eu tenho treinado ultimamente é o Weapons Pratics mas não, se calhar vamos para Fast and Reflexes não vamos um bocadinho ao Weapons Pratics e depois vamos então ao CSGO 2 Training MAP no bots, não preciso de bots para nada e estou a treinar aqui o Recoil, portanto treinar o Recoil é interessante vou só explicar, não vou treinar, vou só vou explicar como é que funciona e depois vocês podem sacar o mapa e jogarem por vocês vamos então avançar eu gosto de escolher o T, porque já tem estas coisas aqui, pronto aqui o mapazinho, eu vou explicar como é que este mapa funciona olhem aqui o Stop Donation para este mapa muito interessante, como vocês podem ver quem dá Donation, vamos lá matar este gajo Stop Shooting Me já o matei, adeus pronto, isto aqui é o que? isto aqui é basicamente treinos do Recoil vocês aqui em cima têm a arma o pattern portanto assim, digamos assim como é que posso dizer em português o desenho exatamente das balas de cada arma que eu estou a utilizar se eu meter aqui M4 vai-me aparecer aqui M4 vocês estão a ver aqui ok, estão a ver e assim sucessivamente há umas que ainda não existem esta não sei se... ah, P90 não existe isto é maluqueira total vocês podem ver ah, mas isto ainda não se mexe há umas que se mexem esta não se está a mexer não sei porquê mas mexe ali aquele coito bom, eu vou aqui para a capa aliás, melhor não, vou para a capa sim, posso ir para a capa e vou-vos explicar como é que isto funciona portanto, isto aqui diz às 10 balas portanto, nós temos 30 carregador às 10 balas exatamente chega até aqui portanto eu aconselho vocês podem treinar o burst todo ok mas normalmente num jogo real isso não acontece ou seja vocês nunca descarregam um carregador inteiro num jogador ou em 2 que foram que sejam portanto eu treino mais ou menos até aqui ok treino mais ou menos até aqui onde bate aqui nas 20 balas que são 10 balas mais ou menos até aqui é onde eu costumo treinar aqui vocês têm bullet time tem que eu não sei o que é que é o que é o bullet time não sei o que é anyway o ghost air é isto que à medida que nós vamos disparando ele vai dizendo onde o próximo tiro vai calhar é uma média como é óbvio ok para vocês verem ghost air gosto de ter porque é para conseguir me seguir o infinite ammo é para vocês dispararem eu não gosto de usar infinite ammo porque sei sempre contar com o carregador multi target fazemos do género vai de outro ali eu não gosto também no multi target o no spread é não aparecer no spread vamos meter target vamos meter reset que é para limpar a zona toda e o treino basicamente é seguirem o que está aqui em cima ok com o rato atenção com o rato que vai ser por sua vez vai ser a arma ok viram portanto quando vocês ouvem este som este som vão ver quando ouvem é porque estão a acertar no boneco mas depois aquilo também dá para ver ali aliás eu posso correr aqui a minha config que é zek treinos e assim vejo onde é que estou a acertar vão a ver ok então vamos lá ver então eu normalmente costumo seguir o padrão posso fazer reset e ele faz reset a tudo e vou seguir então o padrão aqui do do verde vou tentar seguir o verde ok vocês podem ver que as balas ficaram mais ou menos todas lá em cima esta não estão bem mas pronto basicamente vocês vão treinando assim vão treinando assim e ah porque é que a minha ah porque eu meti o zek e isto está com oh shit isto gravou merda gravou uma crosshair ok não interessa e pronto é basicamente este é o mapa eu vinha para aqui não era para jogar este mapa era sim para ir jogar jogar o mapa de treino vim só aqui para vos mostrar então o mapa de treino de ok browse maps eu vou vos mostrar aqui uns servidores que eu costumo jogar são brutal SNU ahm estes servidores são os servidores onde o Freeburg do SNIP joga e onde ele treina são servidores extremamente exigentes o pessoal que joga aqui é extremamente exigente é pessoal mesmo da pesada e vamos entrar no o Arena vocês já devem saber mas muitos não sabem o Arena é 1 vs 1 como diz aqui aliás fazem uma Arena onde é 1 contra uma pessoa contra uma pessoa e vai sempre rodando 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 e obviamente portanto há outros eu gostava até de ir agora talvez para um se calhar vou treinar uma Arena mas estou com um bocado de medo de levar a cava porque não estou aquecido e devo levar uma cava azada nestes gajos mas vamos tentar então aqui um Arena ok brutal Arena vamos tentar e vamos ver como é que eu me saio acho que me vou sair bastante mal porque primeiro jogo do dia vocês sabem como é que é não estou aquecido mas pronto vamos aquecer não é? isto é que estes mapas aqui estes servidores vocês forem aos a ver onde é que eu vou posso ir para ti então ah ok estou na Arena vocês veem este brutalcs.nu vocês podem procurar no google e veem uma lista de servidores ok não o matei por headshot o que aconteceu? e é que lag meu deus carassas 300 de lag ok vamos baixar para começar a jogar que é para não oi 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 já está a baixar outra vez pronto estava a dizer vocês veem aqui este server brutalcs.nu no google e há muitos muitos servidores há de headshots há de estes gajos jogam jogam bem estes gajos jogam aqui estes gajos jogam aqui jogam bem ok é onde jogam o freeberg por isso que ele vem para aqui tem um bom ping também eu por acaso agora não estou com um ping assim muito bom estou com um ping a volta dos 70 mas mas vamos continuar então bora lá isto demora sempre obviamente algum tempo porque sempre que matamos um ficamos à espera que os outros gajos matem os seus colegas mas é sempre um contra um porque é que é bom estes mapas porque numa situação em que vocês estão um para um a ver quem é portanto qual de vocês é que se safa melhor não é? ele não está a fazer nada ele não está a mexer ok portanto o treino ali no meu spread funcionou funcionou não está assim muito mal podia estar melhor podia estar melhor não está assim muito mal não está mesmo assim muito mal noob versus against double estou against double oi oi oh my god que head que eu levei até levantei voo pessoal 4-1 não está mal não está mal para score não está mal vou fazer mais 5 a 10 minutos e depois se calhar vou tentar fazer um competitivo aqui em baixo aqui em baixo aparece sempre vocês são contra quem vocês já vão ver agora é um bocado chato é esta parte porque quando eu morro rapidamente ou quando eu mato rapidamente fica sempre aqui a esperar estou agora against Jesus Jesus os gajos andam eu não sei porque é que os gajos andam sinceramente mas pronto e agora ficamos à espera dos outros são 13 segundos ficamos à espera é um bocado pronto se for mais rápido obviamente é mais rápido mas existe um limite uma data limite que spray de merda que eu fiz agora como vocês puderam ver na parte das balas todas entrei um bocado em pânico lá está isto é bom também para treinar olha ninjas e pijamas portanto a prova de bye estão a ver aqui aqui é a prova que estes 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 servidores são são dos nip são dos nip não são dos nip o pessoal o nip é que vem para aqui treinar principalmente o Fever que é o meu jogador favorito é o Friberg é lá é lá é lá não estava ali à minha espera grande spawn que o resto teve e pronto e é assim basicamente aqui depois nós podemos clicar vocês sabem e podemos passar para outros olha olha LOL para outros ecrãs e ver o resto do pessoal a jogar vamos lá The Beater quem é o The Beater? olha olha este gajo está um bocado bêbado não estava a jogar ou não sei o que ele estava a fazer mas não estava a tentar me matar de certeza não estava a tentar me matar de certeza mas pronto pessoal isto é basicamente o jogo digam aí nos comentários depois se estão a curtir ou não este género de jogos eu apresentava estes jogos estes mapas este género de mapas estes modos de jogo vou estar aqui vou passar para o estado vou tentar enravar-lhe boa não estou mal não estou mal foi um bom tiro até o gajo estava ali acampadinho o gajo estava ali acampadinho bote o reporter bote o reporter o doméstio ah pessoal aqui a fazer reporter uns aos outros é lixado pessoal é lixado estes servidores são agora não pronto houve aquele gajo ali antes deste pronto mas estes gajos aqui gajos jogam muito bem vocês entram aqui é tudo shit para mim esquece olha 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 jesus os gajos estavam a dizer que para mim é tudo shit mas pronto parece mesmo que os gajos jogam jogam muito jogam muito aqui gajos jogam muito não é o caso obviamente daquilo que eu matei com aquele gajo parecia que estava a olhar para a lua mas na maior parte deles eles jogam jogam bem os gajos jogam bem que tiro que tiro nice os gajos jogam bem os gajos estão aqui dias e dias e dias esquece 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 eu também não estou concentrado estou a falar convosco mas pronto não é arranjar desculpas pessoal eu aqui sou onado aqui nestes servidores eu sou onado atenção sou onado porque quando não estou aquecido então esquece isso quase não dou uma para cá não está a correr assim tão mal 9.5 não está assim que foi tão mal eu estou aqui foi um bom spread não foi mal está fixe está fixe está fixe olha lá está bacana vou fazer um bom spread hoje hoje é dia de olha lá hoje é dia de jogar competitivo parece na minha hoje é dia de jogar competitivo ok pessoal vou fazer mais um ao outro e depois olha 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 estava ali estava ali eu tenho que ir atrás dele a sério vai buscar toma deixa de acampar oh nem que sei campino do caralho vocês podem vão ser bem 17 pontos eu queria chegar já agora em primeiro em nível de pontos não é bora lá tentar e esse cara está de pistola e a de pistola e perco que mal julgado dei-lhe 3 tiros e o gajo de pistola o gajo não vem de pistola não querias né eia que tiro meu este gajo 21 pontos eu queria ver se chegava pelo menos aos 21 pontos já estou em primeiro quase em não estou em primeiro estou em segundo lugar do servidor não é mal não é mal pessoal não é mal não é mal que os servidores são exigentes vou concentrar a tommy deixa eu te falar o que é que os gajos acampam eu sério eu fico com a arma para o brasil 18 bora lá bora lá que já estou um gajo à minha frente já estou em terceiro lugar isto é sempre bom vocês meterem patamares quer dizer de exigência a vocês próprios portanto para se incentivar não é ui 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 que eu pensei que tivesse dado um tir mas afinal não shit the beater the beater ah já acabou fuck fiquei em terceiro segundo lugar fiquei segundo lugar em patata ok pessoal espero que tenham gostado ganhei uma caixinha não está mal espero que tenham gostado estes servidores são bons não se esqueçam de passar por aqui e pá isto é um mapa diferente de treinos espero que tenham gostado e já sabem como é que é grande abraço para vocês e fiquem bem tchau 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 tchau